Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem com vocês? Note o tema da aula de hoje, que é níveis e planos. Vamos seguindo aqui então. Então, se você não separou um espaço para você fazer a atividade, eu te aconselho agora, nesse momento, a ficar em pé. Reserve um espaço aí, se organiza. E nós vamos fazer então o aquecimento. Você já está habituado também, certo? Vamos fazer então. Vamos lá? Vou colocar a música e vamos começar o nosso aquecimento. Vamos lá. Várias partes do corpo. Concha. E... Costas, não esqueça. Quadril. Respira. Mergulha. Desenrola. E lembra, pés no chão, cabeça para o teto. Vamos repetir? Mergulha. Desenrola. Chegou. Usa o balanço. Uma vez lento. Lento. Lembra que agora coloca outras partes do corpo. Salto. Agora explode. Fica lá. Ai, solta. Relaxa. Escolha outro lugar. Opa, eu vou para cá. Vamos recomeçar o balanço rápido. Vamos lá. E pula. Sacode. Pulse. E solta. Derrete. Escolhe outro lugar. Mais uma vez. Balança. Aumenta. Aumenta mais. Mais. Cabeça lá no teto. Explode. E relaxa. Escolhe outro lugar. Troca, troca, troca. Última vez. Balança. Braço. Tronco. Cabeça. Super pulou. Atenção. Explode. E relaxa. 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 Relaxa mais. Vai diminuindo. Vai até lá no chão. Vai. Fica bem pequenininho lá no chão. Fica bem pequenininho. Fica bem pequenininho. Eu aqueci. Nossa. Eu estou com o corpo. Eu estou preparada. Para qualquer proposta. Que vier pela frente. Então. Não esqueçam do aquecimento. Treinem durante a semana. Que na próxima aula. Falou no aquecimento de dança. Você já sabe como é a sequência. Foi muito legal estar aqui com vocês hoje. Um abração. Tchau. Seguindo aqui então. A gente vai agora relembrar. Alguns conteúdos que a gente viu na aula anterior. Porque elas serão importantes também na aula de hoje. Falamos na aula anterior sobre a escrita e objetos coreográficos. Como dispositivos para o movimento. Certo? Também falamos. Conhecemos um pouco o trabalho do dançarino e coreógrafo. William Forsyth. Foi a partir do trabalho dele que nós inclusive fizemos as nossas atividades. Percebemos como o ponto, a linha, o plano, o volume. Compõe o movimento. Começamos a pensar no movimento. Então. Enquanto uma linha. Enquanto uma forma. E assim por diante. E também criamos uma célula coreográfica. A partir da primeira letra do nome. Não sei se vocês lembram. Se vocês não lembram. Vou dar depois um tempinho para vocês lembrarem. Inclusive falando nisso. Para quem não entendeu direito como fazer. Eu vou passar agora um vídeo. Que mostra alguns colegas de vocês fazendo isso. Então preste atenção. Porque cada um encontrou um caminho. Para fazer a própria célula. Vamos assistir então. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Música 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 Muito bem, esse foi o nível. O nível é até mais simples, é mais fácil da gente compreender, né? Lembrando que você pode ir agregando, então nível baixo, rolando, fazendo cambalhota de repente, engatinhando, nível médio, como você caminharia no nível médio e no nível alto. E assim você pode ir agregando esses verbos e relacionando para pensar esses movimentos. Agora a gente vai falar sobre o plano, que é o segundo elemento de hoje, plano já é um pouco mais difícil da gente entender, mas vamos por partes. Na aula anterior, inclusive, eu já falei um pouquinho sobre plano, só que no trabalho do William Forsythe, a gente viu mais em relação às formas que ele gerava pensando as linhas. Então quando ele combinava dois braços paralelos, então quando ele combinava dois braços paralelos e formava um quadrado, né? Que as linhas iam aparecendo. Então era mais a forma mesmo ali em relação do corpo dele. Com o Laban, a gente vai ver que esse plano tem uma outra ideia, uma outra conotação. Uma folha de papel, por exemplo, é um plano. Então a gente pode pensar nela como algo bidimensional, que tem a altura, o comprimento, pela largura, correto? Só duas dimensões, só duas medidas, por assim dizer. Então o Laban vai pensar que o plano é sempre algo assim, bidimensional, é uma chapa, correto? Só que ele vai pensar na relação de três planos. Basicamente um plano frontal, vertical, que também é conhecido como plano porta. Um plano lateral, conhecido como plano sagital. E por fim um plano horizontal. Eu vou explicar melhor aqui. Quando a gente pega essa folha, corta ela até metade. E pega outra folha e corta até metade, se a gente juntá-las de modo transversal... Vou montar aqui. Percebam, eu já consigo ter dois planos aqui. Vou girar um pouquinho. Então se a gente considerar o primeiro plano que a gente viu, que é esse plano em branco, como um plano frontal, o plano roda seria o plano rosa aqui. A gente já vai ver um gráfico que vai ajudar a gente a entender, tá? Primeiramente o plano porta, o branco, e o plano roda o plano que está com a folha rosa. Aí tem um terceiro plano que ele coloca pra gente, que é o plano mesa. O plano mesa ele corta os dois planos na horizontal, na transversal. Pra ilustrar essa ideia, eu fiz aqui um outro esquema daí. Eu dividi a folha no meio. Aqui a gente tem o plano mesa com essa folha marrom. Então seria mais ou menos isso aqui. Tá? Como se ele tivesse cortado e dividido aqueles dois planos que tínhamos ao meio. Só para ilustrar aqui com as folhas. Então a gente tinha um plano que era bidimensional e agora a gente tem toda essa ideia da tridimensão. Em relação ao corpo, como que isso fica? Observem na tela. Os planos também são três, né? Aqui. Como eu falei, o plano porta é um plano frontal, que está representado ali pela aquela forma azul. Como se você estivesse atravessando uma porta e você para bem no meio da travessia. Então você tem as laterais da porta, a parte de cima e a parte de baixo. O outro plano é conhecido como plano roda. Ele, na verdade, divide o corpo de frente para trás. Como seria isso? Observem ali no gráfico, né? Se você esticar uma mão para frente e a outra para trás, é essa a ideia. E o plano mesa é como se dividisse o corpo na metade dele. Mas o que isso tem a ver com os movimentos? Vamos pensar o seguinte. Plano porta, que está ali azul. Eu tenho um ponto na minha lateral, em cima. Eu tenho outro ponto na outra lateral, em cima. Eu tenho um ponto lá embaixo, de um lado, e lá embaixo do outro lado. Tá? Então os planos porta eu tenho aqui em cima e aqui embaixo. O plano roda eu tenho na frente, atrás. Na altura da nuca para trás. E eu tenho na frente, lá embaixo, e na parte de trás também. Enquanto isso, o plano mesa, que é esse horizontal, eu tenho pontos que são na frente, de um lado, de outro, e atrás, de um lado e de outro. Agora você começa já a pensar isso, como que isso vai funcionar em relação ao corpo, aos movimentos. Esses planos todos estão ligados a 27 direções que o Laban propõe, né? 27 direções de movimento. Nesses três planos que a gente viu, a gente tem apenas 12. Vamos contar lá. Plano porta, eu tenho um, dois, três, quatro. Plano roda, um, dois, três embaixo, quatro atrás. Já são oito. E o plano mesa, eu tenho um, dois, três e quatro. Correto? Agora, nesse momento, então, você vai explorar esses pontos, livremente, como você quiser. Você pode pensar eles em relação também aos verbos, né? As ações corporais. Mas são os quatro pontos da porta, os quatro pontos do plano roda, e os quatro pontos do plano mesa. Pense que movimento você faria, por exemplo, pensando só o porta. Você pode se mover lateralmente, ou roda, que você pode se mover pra frente, fazendo cambalhota, por exemplo, né? E o plano mesa, que é um pouco mais difícil, pense como seria uma torção do corpo se as suas pernas estivessem andando pra um lado, seu corpo querendo ir pro outro, e assim por diante. Vou deixar um tempinho pra você explorar como você quiser esses 12 pontos, certo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Música O que é que é que é? Música O que achou do vídeo? Muito legal, né? Espero que você tenha conseguido então fazer essas conexões, como eu falei, porque essa é a ideia, quanto mais a gente vai relacionando, conectando, a gente vai criando um repertório também. Quando a gente precisa fazer alguma coisa, a gente já meio que sabe como fazer. Agora, por exemplo, a gente vai para a atividade 4. Você vai explorar mais e melhor esses níveis e planos que a gente viu hoje. Lembra que eu falei lá no início para você guardar a informação da sua célula coreográfica, aquela que você criou com a primeira letra do seu nome, correto? Então você vai tentar agora pegar aquela célula e, sobre ela também, colocar essas informações de níveis e de planos. O que você conseguir agregar àquela célula pensando nível e plano já estará ótimo, certo? Mas experimente, explore e tente fazer. Música 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 Muito bem, espero que você tenha conseguido ampliar a ideia, né? Mas sempre assim, tentando guardar o que você está fazendo. Também não tem certo ou errado, não precisa ser tão rígido. Você pode experimentar como você querido, você pode experimentar como você quiser e, de repente, você acha uma outra ideia de um outro movimento, você pode explorar, pode agregar também. Lembrando aquilo que a gente vem falando, né? Uma coisa não substitui a outra. A gente trabalhou nível e plano, de repente, você já estava fazendo isso, né? Você agora só está pensando melhor sobre isso, certo? Hoje a gente vai ter um momento diferente agora, né? Para a gente respirar um pouco. A professora Daniela Nery novamente estará com a gente e agora ela vai propor uma forma de relaxamento. Então, você se organiza aí no seu espaço, você vai precisar sentar também, né? Então veja aí um bom espaço para você conseguir fazer a proposta de relaxamento, certo? Vamos ver então. Chegamos ao final da aula, no início o aquecimento, durante a aula algumas experimentações e depois a volta, a calma. A gente precisa dessa atenção a nós mesmos. Então, nós vamos para o exercício. Ao mesmo tempo que eu faço, você faz junto comigo, ok? Então vou sentar. Podemos ficar com as pernas cruzadas. E vamos sentar bem em cima dos isquios. O que são isquios? São os dois ossinhos do quadril. Dá uma balançadinha assim, ó, com o bumbum no chão. Você sente os ossinhos e você tem que sentar bem em cima desses ossinhos. Lembra no aquecimento, quando eu falo dos pés, raiz e o topo da cabeça lá para cima, para o teto? Aqui também eu estou pensando nessa coluna que não está rígida, mas sim num crescente. Você está grande, ok? Então nós vamos para a nossa respiração. Os braços vão ao lado. Sobe, eles encontram lá em cima e eles descem pelo centro. E a gente puxa o ar. Vamos lá? Sobe. E desce pelo centro. Mais uma vez. Sobe. E desce pelo centro. Muito bem. Então agora eu vou mostrar alguns movimentos que acontecem no meio dessa respiração. Quando a gente está trabalhando a respiração e esses braços para cima, vamos pensar no leve. O que é leve? Sem peso. Pense lá. Essa sensação de leveza tem que estar no movimento. Só que vamos trabalhar também o contrário. Qual é o contrário do leve? Pesado. Então vamos trabalhar a entrega do peso. Então será assim o movimento. Nós vamos para a direita, depois para a esquerda e para a frente. Vai cair primeiro a cabeça. Um. Vai cair o tronco. Dois. E vai cair mais um pouquinho. Três. E daí a minha mão, ó, empuxa o chão. E no movimento contínuo eu volto. E vamos intercalar com a respiração. Então será assim a sequência. Respira lá em cima. Se sinta muito grande. Traz pelo centro do corpo. E queda. Um. Pesado. Dois. Pesado. Três. Empurra. E recomeça. Lá em cima. Inspira. Queda. Um. Queda. Dois. Tá pesado. Três. E volta. Terceira vez. Lá em cima. Lá em cima. Solta. E vai para a frente. Queda. Um. Queda. Dois. Queda. Três. E daí você vai ficar um pouquinho lá. Professora Daniela, eu não consigo chegar lá embaixo. Lembra que eu falei até lá no aquecimento? Nós temos que respeitar os nossos limites. Então se você fica um pouquinho aqui, ok. Se você vai até lá embaixo, ok também. Você vai trabalhando no seu limite. Então vamos fazer a respiração, a queda lateral, lateral, frente. Com muita calma e se sentindo grande. Vamos lá. Inspira. Pelo centro. E pesado. 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 E volta. E fica descabelado, igual eu. Tá bom? Não faz mal. Inspira. E. Outro lado. Foft. Foft. Pesado. E volta. E o último. Inspira. E vem pelo centro. E vai lá pra frente. Queda. 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 E fica lá um pouquinho. As costas bem arredondadas. Fiquem lá. Deixa as costas bem arredondadas. Tá formando um C. Está formando um casco de tartaruga. E você está bem pesado. O que é pesado? Está cedendo. Está cedendo. E vai desenrolando, 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 desenrolando até sentar. E lembra que o aquecimento eu falei que vocês podem fazer várias vezes? Ah, essa volta calma também. Várias vezes ao dia. Quando vocês sentirem necessidade de, ah, vou respirar profundamente. Vou trazer a atenção aqui para o centro. Tá bom? Eu espero que tenham gostado dessa aula. Eu adorei estar aqui com vocês. Dançando com vocês. E um super abraço. Tchau. Espero que você tenha conseguido fazer essa proposta de relaxamento. A gente vai fazer novamente em outros momentos. É interessante para a gente pensar como a gente respira, né? Essa tensão também. E a gente às vezes coloca aqui alguma energia. Então é bom agora dar uma calmada. A nossa aula está acabando. Espero que você tenha gostado. Por hoje é isso então. A nossa aula está acabando.